Está internada na Santa Casa de Aracatuba, menina de apenas 7 anos que caiu do terceiro andar de um prédio em Birigui. Repórter é o Rodolfo Pardini, está em frente à Santa Casa e ao vivo tem as informações para a gente. Qual é o estado de saúde da criança, Pardini? Bom dia. Oi casa, bom dia para você e a todos. A menina está internada na UTI neonatal, o estado de saúde dela é considerado estável. Ela está respirando normalmente, não precisou ser entubada, não está em coma, nada. Só que ela teve muitas fraturas pelo corpo provocadas pela queda. A equipe médica do hospital está avaliando essa criança desde o momento em que ela chegou aqui na unidade. Ela passou por atendimento ortopédico e também de pediatras. Agora à tarde a previsão é que ela faça duas cirurgias para corrigir fraturas no quadril e também no fêmur. Uma fratura no joelho ainda está sendo avaliada para saber se haverá também a necessidade ou não de uma cirurgia. Todos esses ferimentos foram provocados depois que essa menina de apenas sete anos caiu do terceiro andar do prédio onde ela mora, o que dá aproximadamente 10 metros de altura. Ela foi encontrada já caída no chão desse condomínio pela zeladora chorando bastante. Claro que a polícia esteve no local, a princípio a mãe não estava no apartamento, ou seja, essa criança estava sozinha. Uma perícia foi feita no local e não há nenhum indício de violência. O que aconteceu realmente que a polícia trabalha é de que essa criança estava sozinha, ou seja, ela é considerada abandono de incapaz. Porque tinha uma mesinha perto da janela, provavelmente essa criança subiu nessa mesinha e acabou se desequilibrando e caindo da janela. A polícia informou que irá abrir um inquérito para investigar o caso. A mãe dessa menina e também a zeladora do condomínio devem ser ouvidas, Casa Grande. Beleza, Pardini, obrigado pelas informações.